É preciso que o mar se agite, para que ele possa acalmar E depois quando vier a bonança, surpreendido todos vão ficar É preciso que falte amigos, para que ele possa te provar Que é ele quem esteve contigo, e é com ele que você pode contar É preciso que o vento sopre, e leve tudo que você sonhou Para que ele possa fazer, muito melhor do que você imaginou É preciso ser quebrado, quando você se quebrar Não dá pra consertar um vaso, sem recomeçar E depois de todo esse processo, aí você vai entender E é preciso a pressão, para você crer Não está entendendo, porque está doendo Mas é preciso, passar por esse tempo Quando você adora, alivia a alma Não se desespere Deserto não é pra sempre Tudo passa Tudo passa E ele te diz assim É preciso É preciso Mas nunca se esqueça Eu sempre estarei contigo É preciso É preciso É preciso É preciso É preciso Mas nunca se esqueça Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo É preciso É preciso chorar É preciso É preciso sofrer É preciso cantar Quando ninguém te vê É preciso perder Para ganhar Pra depois dizer Que foi preciso Enfrentar É preciso chorar É preciso sofrer É preciso cantar Quando ninguém te vê É preciso perder Para ganhar Para ganhar Pra depois dizer Que foi preciso Enfrentar Não está entendendo Porque está doendo Mas é preciso Passar por esse tempo Quando você adora Alivia a alma Não se desespere Esse deserto Não é pra sempre Tudo passa Tudo passa Tudo passa Respira fundo Porque esse processo Também passa Tudo passa Tudo passa Deserto Não é pra sempre Tudo passa Tudo passa